O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, visita a região leste nesta quarta-feira. No Vale do Aço, Romeu Zema participa do evento de retomada do Alto Forno 3 da Uzi Minas. A Gisele Ferreira e Rodina Ferreira acompanharam o evento e contam detalhes aqui, por favor, Gisele. Oi, Nico, eu já estou aqui na área da Uzi Minas, onde daqui a pouco será feito o reassentimento do Alto Forno 3, que estava parado desde abril do ano passado para reforma. Este Alto Forno 3 foi inaugurado em 1974 e a última vez que foi reformado foi em 1999. Esta atual reforma com recursos da ordem de R$ 2,7 bilhões. A capacidade agora do Alto Forno 3 é de produção de 3 milhões de toneladas por ano, Nico. O processo de modernização do equipamento também inclui intervenções com o objetivo de trazer uma série de benefícios permitindo a otimização da fabricação e também a questão ambiental. Ainda é esperado para o dia de hoje a chegada do governador, Romeu Zema, para a solenidade de reassentimento do Alto Forno 3. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. Acompanhe logo mais. Qualquer detalhe traz no MGR Cor com Saulo Bernardo, 6h55, ao vivasso aqui.